A gente volta a falar sobre a situação do estado de São Paulo no combate ao coronavírus, no combate à Covid-19, especificamente na cidade de Araraquara, que deu alerta vermelho nesse começo de semana. Está na linha conosco, quem está acompanhando aqui pela nossa transmissão ao vivo, na nossa live no YouTube, pode ver as imagens também. O prefeito de Araraquara, cidade que está a menos de 300 quilômetros de distância de São Paulo, 270, prefeito Edinho Silva. Muito boa tarde, prefeito. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Muito boa tarde, Felipe. É um prazer muito grande falar com você, falar com todos os ouvintes da Band. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos tratando de um tema tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, para o Brasil. Obrigado por você abrir a sua audiência, a credibilidade do seu horário, para que possamos estar tratando da situação da pandemia aqui em Araraquara. A nossa intenção sempre é ajudar, prefeito. E eu queria que, começar essa conversa, eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte que não é da região, nós estamos com audiência nacional, né? Exatamente o que está acontecendo em Araraquara, na região de Araraquara. E se, dentro do possível, explicar por que se chegou a essa situação de começo de semana, né? Desse alerta vermelho que foi anunciado em Araraquara. Olha, Felipe, tem uns 15 dias, aproximadamente, que nós notamos uma mudança na característica da doença aqui na cidade. O que seria essa mudança? Uma mudança no ritmo da contaminação, portanto, um ritmo muito mais intenso de pessoas contaminadas procurando as unidades de saúde, portanto, uma doença que se manifestava de forma mais agressiva, e uma agressividade também nos pacientes. Pacientes que se agravavam numa velocidade muito grande, ou seja, a doença, em questão de horas, ela evoluía. E pacientes que, durante 2020, nós tínhamos como pacientes que respondiam bem à doença, pacientes jovens, com nenhuma doença crônica, pacientes sem comorbidades, esses pacientes agora, a doença evoluía de uma forma muito rápida. Pacientes que, em questão de horas, estavam necessitando de apoio, de suporte respiratório. Nós achamos estranha essa mudança, o número de contaminados aumentando muito. É bom aqui que se abra um parêntese, Rodrigo, Felipe, desculpa, nós, em 2020, nós montamos uma estrutura na cidade de atendimento com hospital de campanha, com unidade de suporte, com consultas domiciliares, com equipes de bloqueio, com testagem em massa. Araraquara foi uma das cidades que mais testou no Brasil. Isso fez com que a nossa cidade tivesse a menor letalidade do estado de São Paulo com cidade, entre as cidades com mais semi-obitantes. Então, nós temos uma estrutura que foi reconhecida durante 2020 e que deu conta da pandemia, tanto é que a nossa letalidade foi muito baixa. Nós estranhamos que o volume de pessoas procurando as unidades de saúde do município tivesse aumentado tanto. Em Araraquara, nós temos um posto avançado da Faculdade de Saúde Pública da USP, o CESA, e nós procuramos o CESA, que tem uma vocação grande para pesquisa, para sistematização de dados, de doenças infectocontagiosas, e o CESA remeteu amostras de pacientes positivados de COVID-19 para o Instituto de Medicina Tropical da USP de São Paulo, que hoje, na minha avaliação, é o instituto mais credenciado para pesquisa de coronavírus no Brasil, porque a doutora Esther Sabino foi a primeira infectologista brasileira, que ela é uma pesquisadora do IMT, a sequenciar, primeiro, a isolar e sequenciar o coronavírus. E ela agora tem feito as pesquisas mais avançadas em relação à mutação de Manaus. Nós mandamos essas amostras para o IMT e, na sexta-feira, nós tivemos o retorno que, das amostras que nós mandamos, nove amostras voltaram positivadas como sendo da cepa de Manaus. No sábado, nós recebemos mais amostras positivadas, dessa vez, oito amostras positivadas com cepa de Manaus, e no domingo, doze amostras retornaram como sendo positivadas da mutação do vírus de Manaus. Isso fez com que nós, empiricamente, identificássemos essa mudança que tinha ocorrido na cidade de Araraquara em relação à doença. Ouvindo os pesquisadores da USP, ouvindo as autoridades de saúde pública do estado de São Paulo, e, claro, ouvindo a nossa estrutura de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara, nós fomos unânimes, todos nós, tanto as autoridades do Instituto de Pesquisa da USP, como as autoridades do governo do estado e as autoridades de saúde do município, todos unânimes, que nós deveríamos adotar medidas mais duras em relação ao distanciamento, porque a característica da doença que se desenvolve na Araraquara, ela é muito agressiva. É agressiva na contaminação e agressiva na evolução da doença nos pacientes. Tanto é, Felipe, que hoje nós acordamos, a cidade acordou com o seu sistema de saúde, tecnicamente, em colapso. Nós tínhamos, na nossa central de atendimento de pacientes com sintomas de Covid, 16 pacientes necessitando urgentemente de internação, e nós sem um leito sequer no município para ofertar para esses pacientes. Então, é urgente que nós tenhamos que manter, em Araraquara, as medidas de distanciamento, por quê? Há duas formas de se combater uma pandemia de coronavírus. A primeira é a vacinação, nós estamos vacinando, a cidade já vacinou mais de 15 mil habitantes, mas nós estamos vacinando, é uma cidade de 250 mil habitantes, mas nós estamos vacinando de acordo com as remessas que nós recebemos de vacinas. E a outra forma de você combater a pandemia é o distanciamento, é você evitar, evitar a todo custo a contaminação. E como que você evita a contaminação? Você evitando a aglomeração de pessoas, o contato entre as pessoas. Esse vírus, ele só é transmitido se as pessoas tiverem contatos. Então, nós precisamos interromper a contaminação, por isso, das medidas de distanciamento que nós endurecemos. E, com isso, Felipe, nós queremos fazer com que a curva de contaminação entre em declínio. Ela precisa entrar em declínio, porque, para que eu encerre aqui a minha intervenção, o que é interessante, Felipe? Nós sempre estamos correndo atrás do passado, em relação ao coronavírus. Essa situação de pressão sobre os leitos que a cidade está sofrendo, e a região está sofrendo, porque toda a região teve um agravamento da doença, é consequência da contaminação de 10, 12 dias atrás, que é o período que a doença demora para se manifestar e para o paciente evoluir, para a doença evoluir no paciente. Então, hoje, nós estamos sofrendo as consequências de um período de contaminação de uma semana, uma semana e meia atrás. Essa contaminação, esse pico de contaminação que nós estamos sofrendo hoje, que ontem Araraquara bateu o recorde dos seus contaminados, 53% das amostras recolhidas no município e enviadas para os laboratórios, 53% dessas amostras vieram positivadas. É o nosso recorde de contaminação. Essa contaminação, ela vai se refletir na pressão sobre os leitos daqui 6, 7, 8, 10 dias, que é quando a doença vai se desenvolver. As medidas de distanciamento, só para que eu conclua, Felipe, que nós estamos tomando nesse exato momento, portanto, também vai demorar 10, 12 dias para que elas possam refletir sobre os leitos. Então, por mais que nós tenhamos endurecido agora, isso só vai refletir sobre a pressão de leitos daqui talvez 10 dias, aproximadamente, que é o tempo que a doença demora para se manifestar e para se desenvolver. Agora, eu aproveito e pergunto, Araraquara é uma cidade importante regionalmente, então não adianta Araraquara tomar providências como as que o senhor está tomando, e Ribeirão Bonito não tomar, Matão não tomar, Américo Brasileiro não tomar, entre outras cidades que formam essa região. Então, eu pergunto, como é que está sendo a receptividade das prefeituras vizinhas, porque a circulação do vírus é inquestionável. E como é que está o papel do Estado de São Paulo? Tinha uma reunião prevista para hoje com o secretário Vignoli também. Então, esses dois pontos, as prefeituras da região e o governo do Estado, como é que estão se comportando nessa situação específica de Araraquara? Filipe, nós fizemos uma reunião no último domingo, uma reunião por Zoom, por plataforma. Virtual. Não presencial, nós fizemos uma reunião no último domingo com todos os prefeitos da região. São 24 cidades da região que formam a nossa regional de saúde, que Araraquara é referência. Todos os prefeitos estão sofrendo a mesma pressão sobre o sistema de saúde que nós estamos sofrendo. Então, foi unânime que todos os prefeitos têm que tomar medidas de distanciamento social para que a gente evite o crescimento da contaminação, além do que já cresceu. E também nós saímos com a missão que todos nós temos que gerar leitos para a região, para que a gente evite, evite o colapso do sistema de saúde. Então, essa reunião foi muito importante porque se formou ali uma posição de consenso. Hoje nós recebemos, é importante que se diga, Filipe, na última sexta, quando o IMT confirmou a circulação da cepa de Manaus entre os pacientes positivados, portanto, é uma contaminação que ela já é caracterizada como uma contaminação doméstica, imediatamente eu comuniquei ao governador João Doria do que a região de Araraquara estava vivendo. Eu também recebi o contato do secretário Marco Vignoli, que é o secretário de desenvolvimento regional, e do secretário de saúde Jean Gorenstein. Eles se colocaram à disposição do município, vieram para cá hoje, nós fizemos uma visita à nossa estrutura hospitalar, e eles imediatamente anunciaram os recursos, que são recursos que vão nos ajudar, evidente, não cobram em todo o custeio, mas vão nos ajudar no custeio do aumento de leitos. Recursos financeiros. Recursos financeiros, isso. Nós fomos autorizados a aumentar 70 leitos na estrutura do município, sendo 40 leitos de enfermaria, mais 30 leitos de UTI. E nós também recebemos uma autorização para ampliação de leitos também, nas cidades da região, entre elas, a cidade de São Carlos. Então, o governo do estado se mostrou solidário e anunciou medidas. Claro que nós temos agora que correr atrás, Felipe, de algo que parece simples, mas não é, mas também demonstra um pouco o que essa doença representa e da reflexão que ela tem que nos levar. Eu, hoje, entrei com os secretários, como eu tenho entrado frequentemente nas nossas unidades de saúde, eu entrei no nosso hospital de campanha e fui nos leitos de informaria, nos leitos de UTI, e vimos a dificuldade que os pacientes têm em respirar. Eu digo, Felipe, que o produto mais precioso que nós temos, que é o oxigênio, e é um produto gratuito, ninguém paga para consumir oxigênio, é uma imensa contradição, porque aquilo que é tão simples de ser extraído se tornou tão difícil diante dessa vacina. Ou seja, algo que o dinheiro não compra, né? O dinheiro não compra a possibilidade de nós extrairmos o oxigênio da atmosfera e hoje se tornou algo tão difícil para quem é acometido de Covid-19. Então, a nossa maior dificuldade hoje, Felipe, de nós gerarmos leitos de UTI, por exemplo, é a produção de oxigênio. Nós estamos correndo atrás das usinas de produção de gases medicinais, que são as usinas que vão gerar o oxigênio em alta pressão para o paciente internado que precisa de suporte respiratório. E você não tem usina de pronta entrega nas fábricas. Manaus tem demandado, os estados do norte do país têm demandado a fabricação de muitas usinas de produção de gases medicinais. Outros países da América do Sul, já se antecipando ao que possa vir a ocorrer, também têm encomendado no Brasil a produção de usinas. E hoje nós estamos com autorização do governo para ampliarmos leitos de UTI e não temos usinas de pronta entrega para serem instaladas, para que a gente possa produzir oxigênio para o paciente e que a doença evoluiu e se agravou. Nós vamos abrir os leitos de enfermaria. Também estamos atrás, correndo atrás de cilindros de oxigênio para que esses leitos de enfermaria, que são leitos que não demandam oxigênio em alta pressão e que um cilindro de oxigênio pode durar um tempo maior, nós estamos também atrás e há limitação de fornecimento e fabricação de cilindros de oxigênio. Então, esse é um quadro. Agora, o que eu gostaria, Felipe, de encerrar aqui a minha intervenção? Eu penso que o que ocorre hoje na região de Araraquara é um prenúncio de algo muito ruim que possa ocorrer no estado de São Paulo e no Brasil. Porque, claro que a cepa de Manaus, ela não está circulando só na região de Araraquara. Hoje nós já vimos na imprensa que a cepa já foi encontrada em outras regiões do estado de São Paulo, se não me engano, região de Jaú, Sorocaba, na própria cidade de São Paulo. Jaú, que não é muito longe de Araraquara. Que não é muito longe de Araraquara. E estão fazendo a coleta de material para ver se Bauru também, se Franca, que são regiões onde a doença cresceu muito, se essa cepa está circulando. O que eu penso, Felipe, é que pode ser o prenúncio de algo muito ruim que vem ocorrendo no estado de São Paulo, que já está acontecendo em outras regiões do Brasil, como hoje nós vimos o prefeito Chapecó também se manifestando de colapso do sistema de saúde, que é outra região rica, Santa Catarina, uma região rica do Brasil. Nós estamos vendo os estados, além do Amazonas, do Pará, do Acre, agora me parece que o Rio Grande do Norte também teve um crescimento da doença. Em síntese, se nós não tomarmos as medidas necessárias, nós poderemos vivenciar um 2021 pior do que foi 2020 em relação à pandemia, Felipe. Eu penso que esse é o sinal de alerta nesse momento. E se eu pudesse dar um conselho aos prefeitos, eu pediria aos prefeitos que corressem atrás dos institutos de pesquisa façam o sequenciamento das amostras positivadas em seus municípios. Identifiquem se a cepa de Manaus está circulando. Se ela estiver, corram atrás da infraestrutura necessária para a ampliação de leitos, tanto leite de enfermaria como leitos de UTI. As usinas de produção de gases medicinais estão faltando no mercado. É necessário que o governo talvez tome uma medida estruturante de aumento e de incentivo à produção das usinas de gases medicinais para que a gente tenha condições de oferecer oxigênio para os nossos pacientes. Então, é isso, Felipe. E, mais uma vez, agradeço muito mesmo a sua disponibilidade, a credibilidade do teu horário aí na Band de estar tratando de um tema tão importante. Sei que essa minha entrevista vai repercutir aqui em Araraquara, vai repercutir na região. E também, talvez, sirva de alerta para que outros prefeitos, para que as autoridades governamentais que têm poder maior que os prefeitos de tomar decisões estruturantes, possam tomar de forma antecipada. E não deixem, Felipe, os prefeitos, porque, na verdade, a pandemia está no Brasil, mas ela ocorre de forma real é na cidade. Quem hoje luta com todas as forças contra a pandemia são os municípios. Então, os municípios precisam de apoio e precisam de suporte para enfrentar o que nós estamos vendo hoje e aquilo que pode ser o prenúncio de um futuro não muito bom que se aproxima do Estado de São Paulo e do Brasil. Prefeito de Araraquara conversou conosco aqui na programação da Band News FM. Prefeito Edinho Silva, muito obrigado pela atenção. Boa sorte no combate ao coronavírus. Estamos às ordens aqui também, viu, prefeito? Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço e gratidão aí pelo seu espaço. Muito obrigado. E aí